A questão de Física da prova de Ciências da Natureza do Enem 2016 que a gente vai resolver aplicando o famigerado raciocínio lógico quer dizer, tem um conteúdo de Física ali por trás, ok, eu sei a gente vai fazer a aplicação de raciocínio lógico para resolver ela é uma questão de ondas, vamos dar uma olhada aí nela então um experimento para comprovar a natureza ondulatória da radiação de micro-ondas foi realizado da seguinte forma, aí ele vai explicar o processo que anotou a frequência da operação de um forno de micro-ondas retirou a plataforma giratória, no lugar botou uma travessa com uma camada de manteiga para ver onde é que a manteiga derreteu, depois disso o forno foi ligado por alguns segundos e quando ele retirou, viu que tinha três pontos de manteiga que estavam derretidas a manteiga derretida alinhada sobre a travessa, parte da onda é representada na figura está aí aparecendo para você agora a figura, então ele quer saber desses cinco pontos que estão aí quais posições correspondem a dois pontos consecutivos de manteiga derretida bom, agora vamos conversar então se ele quer dois pontos consecutivos de manteiga derretida você vai observar ali na imagem que a gente acabou de ver que tem três pontos que estão na parte da onda em que ela está com amplitude máxima a onda está aberta e dois pontos estão assinalados onde a amplitude da onda é fechada acompanha comigo de novo a gente tem os pontos 1, 3 e 5 alinhados na parte da onda em que a amplitude é máxima a amplitude está aberta e a gente tem 2 e 4 na parte em que a amplitude é mínima, a amplitude é fechada eu sei que se você sabe o conteúdo de física é só saber que aonde a amplitude da onda é máxima é o ponto de derretimento aí você vai marcar a alternativa correta lá tranquilamente mas vamos fingir que você não sabe isso vamos fingir que no dia da prova você esqueceu deu um branco que é natural acontecer numa prova que nem o Enem que você está nervoso e você precisa achar outro meio de resolver acompanha comigo quais alternativas são logicamente possíveis e quais são impossíveis vamos ver uma por uma a letra A é uma alternativa possível, 1 e 3 porque ela representa dois pontos que são consecutivos e nesses dois pontos a manteiga está derretida e poderia estar derretida, eu digo consecutivos porque os dois são com a amplitude aberta então os dois pontos são iguais e consecutivos, é uma possibilidade já o ponto da letra B, 1 e 5, não tem como ser a resposta porque mesmo que a manteiga fique derretida na amplitude aberta 1 e 5 não são pontos consecutivos os pontos consecutivos de amplitude aberta são 1 e 3 ou 3 e 5, está fora a letra B o mesmo acontece com a letra C, Canadá também está fora 2 e 3 representam um ponto de amplitude fechada, amplitude mínima e outro ponto de amplitude aberta, amplitude máxima então não tem como ser a resposta porque eles são pontos diferentes corta fora a letra C pelo mesmo motivo a gente corta fora também a letra E, Equador 2 e 5 representam pontos que não são da mesma natureza, do mesmo tipo e ficamos com a alternativa D, que é uma possibilidade porque representa dois pontos de amplitude mínima, amplitude fechada o 2 e o 4 poderia ser a resposta mas Lauro, como é que eu vou saber então se a resposta é 1 e 3 dois pontos consecutivos onde a amplitude é máxima, a manteiga derrete ali ou 2 e 4, os dois pontos em que a amplitude é mínima e a manteiga derrete ali sem física não tem como eu saber isso tem sim cara, volta no texto que a gente leu e olha a informação que vai aparecer em destaque pra você ao se retirar a travessa do tratado do forno observou-se que havia 3 pontos de manteiga derretida alinhados sobre toda a travessa meu velho, olhando na imagem que a prova do Enem selecionou pra você ah, selecionaram uma imagem aleatória o Enem sempre tem esse tipo de indução ele seleciona a imagem pra ajudar você qual é a imagem que tem 3 pontos de manteiga derretida e dentre esses 3 ele tá marcando 2 que são consecutivos resposta certa letra A porque na imagem de pontos de amplitude fechada só aparecem 2 ele queria 2 dentre os 3 pontos que aparecem na imagem resposta certa letra A aplicação de raciocínio lógico em questões de física prova de ciências da natureza do Enem de direção da textura eu recor aviso o